A primeira vez que alguém me mostrou um modelo de um workflow, eu fiquei ansioso para ver na prática workflows, como eles operam e o que eles fazem, porque eles são coisas muito interessantes e elegantes. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de ciência de dados e suas aplicações em cenários de pandemia, que eu estou dando em conjunto com o Celso, a Paula e o Ricardo Lutas. E, nesse vídeo especificamente, eu vou mostrar aplicações práticas de workflows. Ele dá continuidade a um vídeo anterior em que eu falo o que é um workflow, explico os conceitos e eu espero que você assista a esse vídeo sobre workflows antes de assistir o que eu vou gravar agora. Eu vou mostrar esses cenários práticos no Orange e no Weka. Então, esse vídeo especificamente, ele vai ter foco em um tipo específico de workflow, que eu, inclusive, explico no vídeo anterior, que é o workflow para análise de dados. E a gente vai falar de duas ferramentas, o Orange e o Weka, mas eu vou dar ênfase principalmente no Orange. Então, o Orange, ele é uma ferramenta que foi criada para você fazer análise e visualização de dados, e ele tem uma arquitetura baseada em workflows, que permite que você interativamente vá modelando, construindo e visualizando os dados que você está analisando. E eu apresento ele em mais detalhes no vídeo anterior. O Weka, ele é uma ferramenta que foi criada para trabalhar com aprendizagem de máquina, certo? E ele tem uma arquitetura de plugins, que você pode plugar novos algoritmos de aprendizagem, por isso ele ficou bastante popular. Ele também tem uma ferramenta, apesar de ele não ser todo voltado ao workflows, ele tem uma ferramenta para construção de workflows também. Eu vou mostrar uma parte dele aqui, mas o nosso foco principal vai ser no Orange. Então, eu já mostrei no vídeo anterior o que é um workflow, eu vou dar uma passada rápida aqui. Um workflow é uma forma de a gente descrever um padrão de processo que vai organizar recursos e tarefas de forma sistemática. Então, isso vai permitir que aquilo que a gente construiu no workflow, nesse contexto aqui vai ser de análise de dados, ele vai ser reprodutível, pode ser reusado e vai servir como documentação de um processo. Então, isso tudo está descrito no vídeo anterior e aqui a gente vai ver isso na prática. Então, basicamente, um workflow pode ser entendido com essa ideia de você ter uma atividade, um fluxo de dados que passa de uma atividade para uma segunda atividade que vai fazer uma segunda coisa. Então, tem um artefato implícito aqui e você pode sair interligando essas atividades no seu workflow para ir construindo a sua tarefa de análise de dados. E aí, a representação básica é essa aqui em que você tem um foco nas atividades que você está desenvolvendo e as setas indicam a transferência de dados de um para o outro. Então, como eu falei para vocês, a gente vai dar foco nesse vídeo, principalmente no Orange, apesar de que eu vou mostrar algumas coisas no WECA. No Orange, ele é todo construído sobre a ideia de workflows. Então, eu vou entrar aqui na tela do Orange e a gente vai começar a dar uma olhada nele. Eu vou gerar um novo projeto aqui no Orange. Esse aqui, nesse vídeo, eu quero basicamente dar uma passada sobre coisas que você pode fazer no Orange e no WECA. Mas, eu vou apontar aqui para outros vídeos em que eu explico passo a passo o Orange e o WECA. Esse aqui não é um tutorial de Orange, tá? Eu vou mostrar só em linhas gerais. Mas, essa aqui é a aparência do Orange, né? Aqui, à esquerda, eu tenho uma caixa de ferramentas de coisas que você pode entender como tarefas. E essas tarefas, você pode ir trazendo aqui para um ambiente, por exemplo, eu cliquei aqui no File, ele trouxe isso aqui. Esse cara, ele é responsável por fazer a leitura de um arquivo, né? Então, nas tarefas do Orange, ele é muito bom porque você consegue fazer tudo visualmente. Se você der um duplo clique, geralmente você customiza a tarefa. Então, aqui você pode indicar um arquivo que está no seu disco e ele aceita vários padrões, como a Separated Value e vários outros. Ele aceita, inclusive, que você se conecte a um banco de dados relacionados que você tiver. E ele também tem uns exemplos aqui para você dar uma ensaiada, uma testada. Por exemplo, o famoso Iris Dataset, que eu tenho vários vídeos que eu mostro. O Iris é um deles. Então, eu vou colocar o Iris aqui e aí está configurado. E você pode ir documentando o que você está fazendo. Então, você pode chegar aqui, né? E... Bom, eu perdi a mão do negócio aqui. Eu acho que tem que clicar com o botão direito, dar Rename. E aqui você pode botar Iris Dataset, por exemplo. Ok. Então, isso aqui é só um bate-bola muito rápido, né? E aí você pode, por exemplo, pegar esse fluxo de dados aqui, que você está vendo. E você pode, por exemplo, conectar com uma outra coisa. Então, você tem aqui coisas para modelos, para visualização, por exemplo. Então, você tem um famoso Scatter Plot. Você tem uns caras que fazem filtro de dados. Por exemplo, você pode selecionar colunas. Então, eu posso ligar esse cara nesse. Então, note que eu estou fazendo justamente aquela coisa que eu mostrei para vocês, que é o fluxo de dados que sai de uma atividade e vai para outra atividade. Nesse caso, são os dados dessa tabela que vão chegar aqui no Select Columns. E esse Select Columns, ele me permite a seleção de certas colunas que eu quero filtrar. Tá certo? Então, ele já está aqui meio pré-selecionado, porque ele lembra as vezes anteriores que eu fiz, né? Aqui são as variáveis que estão disponíveis e aqui já estão as selecionadas, né? No início, ele tem todas elas aqui do lado de cá. E você pode ir selecionando, certo? E ir colocando o lado de cá, por exemplo, né? Então, essa tarefa faz uma filtragem de colunas. Tem um vídeo que eu mostro isso em mais detalhes. Aqui eu estou só passando um bate-bola rápido. Aí eu posso pegar uma outra tarefa aqui, que é a de visualização. Por exemplo, eu posso visualizar um Scatter Plot. Novamente, eu clico aqui e ligo esse cara nesse, tá? E aí, o que você vai ver aqui? Você vai ver um Scatter Plot dos dois atributos, dos três atributos que eu selecionei, né? Ele meio que está lembrando da última vez que foi o Scatter Plot, já está aqui meio pré-configurado. Mas ele está colocando num eixo o tamanho da pétala, no outro eixo, um eixo a largura, o outro comprimento. E ele está colorindo de acordo com a classe. Eu não vou entrar em detalhes desse tipo de análise. Tem vídeos que eu entro em muitos detalhes e mostro detalhadamente essa análise da Iris. Aqui é só para você ver, em linhas gerais, como é que funciona, né? Então, você está vendo que você tem aqui, você vai montando o seu workflow visualmente, vai conectando as tarefas e vai fazendo as funcionárias. Esse é o Warrant, né? Depois eu tenho... Ok, então, o Warrant é assim, né? Quando você liga duas tarefas, como eu mostrei um arquivo e uma tabela ou qualquer coisa, implicitamente ele está transferindo o conjunto de dados de uma para a outra, né? A mesma coisa acontece aqui. Você pode ir, por exemplo, com uma projeção, ele vai pegar o conjunto de dados, vai filtrar só a coluna que você pediu, aí vai entregar para o outro próximo passo, filtrado com aquela coluna. Então, o que vai passando de uma tarefa para a outra é sempre esse fluxo de dados, tá certo? Bom, aí, o que que acontece agora? E aí, por exemplo, eu estou mostrando que você pode ligar uma projeção. Aqui, olha, é um fluxo bem grande. Eu começo pegando os dados, faço uma seleção. Tem um workflow que depois eu vou mostrar que eu faço isso. Depois faço uma projeção, depois mando para o scatterplot e de um para o outro, ele vai passando um conjunto de dados resultante daquela tarefa, né? Bom, esses workflows que a gente faz tudo aqui, que são o Orange e o ECA, né? Eu não falei do ECA, deixa eu ver se eu tenho aqui. Na OCA eu vou falar mais na frente. Mas o ECA, ele também é uma ferramenta desse tipo, né? Sendo que o ECA, ele é um pouco diferente do Orange. Ele também tem um workflow. Aqui vocês estão vendo a tela do ECA, tá certo? Aqui, sendo que você pode usar o ECA sem workflows, certo? E você tem uma coisa muito semelhante. Você tem aqui umas pastinhas com as tarefas que você pode fazer. Elas também estão classificadas por categorias. Eu vou falar dessas categorias aqui mais pra frente. Classificadores, classificadores, né? E você também pode arrastar aqui e conectar do mesmo jeito que você fez com o Orange. Tá? Bom. Esses dois sistemas, eles são especializados em análise de dados. Eles não são sistemas de workflow genéricos, como mostrei outros, tá? Tal como o Taverna, o workflow científico genérico, né? Então, as primitivas deles são muito preparadas pra seguir esse fluxo aí, né? Que começa com a seleção, depois você tem funcionalidade pra fazer pré-processamento. Você pode transformar seus dados e aí depois ele vai te dar primitivas pra você fazer tanto a mineração dos dados quanto a visualização, avaliação e interpretação. Então, o foco do Orange, né? Então, como eu mostrei pra vocês, o Orange, à esquerda, ele tem uma caixinha de ferramentas, não é? Aqui, olha, que é organizado por categorias. Tem a dos dados, depois tem visualização, modelo, avaliação, aprendizagem não supervisionada e eu instalei um plugin aqui que permite você descobrir regras de associação. Então, o Orange é organizado nesses termos, o ECA também tem uma organização de dados, né? Fonte de dados, mas a parte de modelos, ela é mais subdividida, então ele tem os classificadores, os clusters, os que fazem associação, os clusterizadores que fazem associação e assim por diante. Mas, de uma certa maneira, a classificação das primitivas que eles usam pro workflow, das atividades, elas são basicamente em torno das tarefas de um pipeline de análise de dados. Então, o Orange, ele tem essas caixinhas aqui, da onde você vai tirar atividades pra ir montando o seu workflow e eu vou dar pra passar um pouco por esses conjuntos. Eu vou começar, bom, os exemplos que eu vou mostrar aqui, então, ao invés de mostrar pra vocês como é que se constrói cada um dos workflows que tem aqui, o que que eu fiz? Bom, tá reunido, tem dois lugares, dois repositórios. Tem um repositório, que é a Ciência das Aplicações de Sinal de Pandemia, que ele tem lá um diretório workflows, onde você vai encontrar reunidos os workflows que eu vou mostrar aqui. É o da disciplina. Você também pode entrar no meu, no outro repositório que eu tenho chamado Lab2Learn, e lá também você vai encontrar duas pastas importantes. Uma de workflow, que uma parte dos workflows, aqueles que são conceitos básicos de workflows, vão estar nessa pasta. E o outro de Machine Learning, que toda a parte de modelagem, estatística e Machine Learning, tá nessa pasta aí. Eu também se separei, eu tenho dois canais, tá? E eu vou colocar esses links também disponíveis na descrição desse vídeo, se você não tiver acesso a esses slides por qualquer razão. Então, você vai ver aqui em cima, que você tem duas playlists. Uma é da própria disciplina, e tem uma segunda playlist que eu criei, que tem reunidos vídeos falando sobre workflows, Orange e o ECA. E aí eu mostro vários cenários que eu vou aqui. Então, esse vídeo aqui vai ser uma espécie de um índice. Eu vou mostrar exemplos de coisas que você pode fazer com workflows no Orange e no ECA, e eu vou apontar, indicar pra você, o vídeo que você vai assistir, em que eu entro em detalhes nessa parte. Bom, então, a primeira parte do Orange é entender que você tem um conjunto muito rico, tanto para acessar os dados, né? Então, eu mostrei um exemplo, você pode acessar um arquivo. Tem vários outros exemplos, você pode importar um CSV, você pode conectar um banco de dados, tá? Tem vários outros exemplos de coisas que você pode fazer. E aí, depois, tem várias outras coisas interessantes que você pode fazer com os dados, que estão relacionados aqui, né? Você pode fazer tratamento deles, você pode recortar, tirar a coluna, cortar linha, né? Fazer uma seleção, projeção, como se chama. Você pode fazer combinações, você pode fazer transposição, você pode reordenar, você pode selecionar amostras. Então, toda essa parte aqui, ela lida com toda essa parte de acesso inicial dos dados e a transformação que você vai precisar fazer e a preparação pra poder fazer a análise, tá? Depois, ele tem também um conjunto muito rico de ferramentas de visualização. Então, você pode visualizar, fazer scatter plot, fazer vários tipos de diagramas diferentes, né? Pra visualizar a box plot, pra visualizar os seus dados. Então, agora, eu vou mostrar um pouco de exemplos de vídeos que eu tenho gravados e que são onde eu mostro exemplos de coisas que você pode fazer com o sistema de workflow, workflow, mais especialmente o orange, né? Então, eu tenho um vídeo que eu faço um paralelo entre o que o orange consegue fazer com o workflow e as operações de uma álgebra relacional. Então, eu mostro como é que você consegue, por exemplo, você vai ver aqui em cima, usar o orange pra fazer projeção, pra fazer seleção, entendeu? Então, tem várias operações que você pode fazer. Se vocês forem lá no sistema de versão, o exemplo tá pronto nesse arquivo, tá certo? Então, é assim, basta você baixar no seu git e você abre esse arquivo que você vai ver esse exemplo da álgebra e eu tenho um vídeo naquela playlist que eu te mostrei em que eu explico como é que você faz essas operações. Depois, eu tenho vários exemplos que estão em torno desse zumbi-health. Zumbi-health é um exemplo fictício que eu criei, em que há zumbis doentes e que você vai ter que curar esses zumbis, não é? E aí, descobri a... desculpa, curar não, diagnosticar os zumbis. E aí, eu uso isso pra fazer análise de dados. Ah, desculpa, eu... é... O exemplo que eu criei lá de álgebra foi nesse, em cima desse zumbi-health. Aqui tem algumas operações de álgebra que são aquelas que eu realizei lá no exemplo quando eu fiz a paralela da álgebra com os workflows, né? Eu fiz projeção, eu fiz seleção e eu compus operações. Bom, depois eu mostro uma funcionalidade que é muito importante do Orange que é a parte de transformação, especialmente a construção de features. Muitas vezes, quando você vai analisar os dados, você quer fazer um tipo de processamento que você vai juntar alguns valores, você vai estabelecer condições ou operações aritméticas pra você pegar um conjunto de features que você já tem e criar uma nova feature. E aí, eu mostro como você faz isso no Orange nesse exemplo aí. Building features. Também tem um vídeo que eu mostro isso. Basicamente, eu mostro um exemplo de análise de dados de COVID pra construir um diagrama da distribuição da frequência. E aí, nesse diagrama, pra construir esse diagrama, eu mostro como é que eu pego vários atributos que estão espalhados lá na tabela original da COVID e eu reúno eles pra conseguir categorizá-los e fazer essa análise. Então, esse é um exemplo interessante pra você ver como você pode usar o Orange pra criar features. Então, eu uso um recurso chamado Feature Constructor que permite que você crie novas features usando expressões em que você vai construir baseadas nas que você já tem, usando expressões e condição. Então, você tem campos calculados e você tem expressões condicionais. No vídeo, você vai ver em melhores detalhes essas coisas, como é que eu usei pra fazer as coisas. Tá certo? Depois, tem toda a parte de modelagem estatística e aprendizagem de máquina. Eu tenho exemplos usando isso no Orange e no ECA. Então, aqui a gente vai ver no Orange os recursos que ele tem de um lado. Aqui do lado, você tem de construir os modelos. E aí, você tem um conjunto de modelos supervisionados, que vão desde SVM, você tem regressão logística, as coisas que a gente viu nessa disciplina, né? Árvores de decisão. Então, você tem coisas que você consegue construir os modelos. E depois você tem uma caixinha, que é esse Evaluate, onde você tem coisas que você pode usar esses modelos pra fazer predições. Você pode avaliar o desempenho desses modelos e assim por diante. Então, eu tenho vídeos em que não só... Então... Opa, esse aqui é um vídeo... Eu tenho vídeos em que não só eu apresento o conceito como conceito de árvore de decisão, como eu mostro como é que você faz isso. Seja no Orange, seja no ECA. Então, árvore de decisão, eu mostro um exemplo daqueles OmbHells que eu mostrei. Como é que você constrói uma árvore de decisão, usando o Orange, e como é que você usa essa árvore de decisão pra fazer predições. Então, aquela bolinha ali, você faz predições, então você vai predizer, por exemplo, qual é o diagnóstico do zumbi, baseado no que ele aprendeu do diagnóstico dos outros zumbis. Eu também faço a mesma coisa no ECA. Então, no ECA, eu mostro como é que você constrói um workflow, combinando as caixinhas do ECA, para também usar uma árvore de decisão para diagnosticar um recurso. Fazer uma predição, né? Ou uma classificação. Você pode dizer que é uma operação de classificação, uma vez que eu vou classificar aquele item num certo diagnóstico. Seria mais correto, talvez, falar mal. Bom, depois eu também tenho exemplos usando o Support Vector Machine. Então, eu tenho um exemplo do Zumbi Health, que eu vou fazer a mesma operação que eu fiz com a árvore de classificação, só que agora eu uso SVM. Eu também tenho um exemplo de SVM com aquele Iris Dataset, em que eu vou tentar classificar a flor, baseado nas suas características, usando SVM. E tem também um problema muito interessante, que eu tenho um vídeo só tratando sobre isso. Todos esses que eu estou mostrando, eu tenho um vídeo associado, tá? E esse vídeo, eu mostro como é um estudo sobre como é que você classificaria, tentaria predizer se aquela pessoa é homem ou é mulher, baseado na sua altura e peso, né? Então, novamente, eu uso o SVM para mostrar esse tipo de classificação. Bom, depois, o Orange tem um conjunto de atividades para você fazer a aprendizagem não supervisionada, que a gente também viu nessa disciplina. Então, eu tenho um exemplo que eu mostro, e tem um vídeo que eu gravo mostrando isso também, onde eu mostro o Orange sendo usado para fazer clusterização, seja hierárquica, seja por caminhos. Inclusive, você consegue visualizar aí, né? Como você está vendo, a clusterização hierárquica. Finalmente, você pode usar, se você instalar o plugin, você pode usar o Orange para fazer, para descobrir regras de associação, tá certo? E aí, eu tenho também esse exemplo aqui em cima, que só vai funcionar se você instalar o plugin, em que eu uso o ECA, ou o ECA, não, desculpa, o Orange, para fazer uma descoberta de regras de associação, no exemplo do Zumbi Health. Bom, era isso que eu queria fazer nesse vídeo. Na verdade, eu fiz um pupurri, porque eu tenho vários vídeos em que você pode se aprofundar em cada uma dessas coisas. Eu espero que eu tenha conseguido aqui mostrar para vocês que existem ferramentas, como o ECA e o Orange, que exploram a ideia de workflows, mas agora num contexto bem especializado, que é esse contexto de análise de dados. Então, de uma certa maneira, eu passei, eu fiz um passo a passo mostrando como o Orange tem um ferramental, e o ECA é equivalentemente, do mesmo jeito, em que cada uma dessas etapas necessárias para um pipeline de análise de dados, elas estão previstas naquelas caixinhas para você associar a tarefa e construir a sua tarefa de análise de dados. Essas ferramentas, elas permitem prototipagem muito rápido. Pode ser que elas não sejam tão customizáveis quanto você escrever um código. Então, talvez em algumas situações muito especializadas, você vai querer, ou que você precise processar muitos dados, você vai preferir escrever o seu código. Ok. Mas, em muitos casos, você pode usar ela para fazer prototipagem rápida, às vezes até para discutir isso com um usuário que não é especialista em computação. Porque essas ferramentas são tão simples de usar que a gente, inclusive, está trabalhando em apresentar e introduzir essas ferramentas para as pessoas que não são especialistas em ciência de dados. Está certo? Ou em machine learning, ou em coisas assim. Sim? Nas áreas de domínio, por exemplo. Meu nome é André, essa é a minha página, mas eu vou colocar na descrição do vídeo também a página da disciplina de ciência de dados. Aqui está a licença. E obrigado. 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 Obrigado.